e vai rapaziada começando mais um vídeo bola da sua depois de muito tempo mano eu vou me levantar aqui que eu tô deitado caralho e agora sim homem acabei de me acordar o meu jeito meu estado tá ligado mano eu não tô passando vídeo porque eu tô trampando agora graças vou seguir o dinheiro para poder comprar uma câmera e arrumar as coisas tá ligado e hoje eu vou ir lá arrumar a roda motorizada porque eu tirei folga lá uma roda motorizada que estourou os carai tá ligado é uma imundície que eu vou mostrar não sei o que que aconteceu naquela imundície de carai também mas não se ligam a gente tá motorizadinho abandonada tem que dar vontade nesse tem que deixar cromado e pá aqui tá o pneu dela e aqui o ar deixa eu ver se eu acho onde que estourou esse raio aqui aí eu vou lá ver se eu acho os raios dela aqui para comprar e já mandar enraiar já vou dar um talento nesse cubo já que tá feio e eu pretendo hoje botar ela para arrumar para andar e tem que já comprar uma câmera e já vou soldar os e já vou soldar esse os isso aqui ó não sei se vai aparecer no vídeo só que tem que soldar mais para cima aqui esse quadro 26 e o usuário 24 tipo aqui ó o nosso tipo cortar esqueçam da mais para cima só quando o quadro dela ali tá ligado e eu veio com a magra vindo do de cabrito se liga o jeito que a nave tá esquece tem que dar um banho não pode crer eu vou lá fazer escorre um pouco eu voltei naquilo aí passo que as piranha gosta esquece eu tô tentando tirar o raio com alicate que tá louco o cara não tem chave coisa brava não pensa num cara burro sou eu não tem base não fui lá passei mal trabalho arranquei o raio e o raio é do lado da coroa e não tem como tirar que raiva vou ter que tirar outro desse lado não pensa no cara burro não que raiva trem não tem base não vai tomar a cola e depois de muito tempo tirei o raio aqui o raio agora eu vou desentortar ele vou colocar o niprezinho na ponta e vou lá na na bicicletaria ver se eu acho essa porcaria que raiva aí daqui um pouco eu volto daqui um pouco não que eu vou demorar mais ou menos uma hora indo lá e voltando que é longe pra caralho eu vou ir de bike pode crer daqui um pouco eu volto aí ver se conseguiu raio nossa desgraça que eu mandei mensagem para o cara lá que em raia roda ele falou que acha difícil ter esses raios para vender caso que o cubo de mobilete mas eu vou lá na bicicletaria agora pra ver então tá daqui um pouco eu voltei naquele naipe o ano acabei de chegar em casa e não achei o raio da medida certa diz que não existe ó esse aqui o raio original dela e sabe o que eu fiz comprei um árvore com raio 24 um só não o cara tem medo de presente da fortaleceu eu peguei entortei a ponta dele e fiz igual como vem original só que atorei essa pontinha entortei de volta para ficar do mesmo tamanho agora eu vou lá na bicicletaria lá para o cara montar para mim esses dois raios na roda ali porque eu não tenho chave aí a hora que tiver lá eu gravo não tem que que eu fiz em labolato tá ligado esquece que os guris são debochados e aí família já é outro dia pode ver que eu já tô corta a roupa e pá ontem não deu tempo de arrumar a roda mas eu deixei lá no cara aí hoje agora eu tô indo lá agora de manhã tô indo lá para ver se não consegue fazer o trampinho da roda aqui pode crer e assim que eu tiver chegando lá eu volto naquele night que eu esperei gosta esquece a família acabei de chegar em casa e mais vai tá um pouco escuro aí porque não tá fechado meu quarto aqui se liga não ficou ó dobrado raio ali ó e ficou firmão esquece aí tá aí o arinho pá eu vou andar com esse aro até e até ele estourar hora que ele estourar de novo eu vou pegar eu vou arrancar esse conforto já que não aqui na cidade não tem raio desse para comprar vou botar um cubo daquele de rolamento normal e vou enraiar com as aro 24 raio 24 mesmo aí depois eu boto a catraca com os adaptador aqui já é que eu tenho ali catraca não ó ó o pinhão ali da do outro lado tá ligado e comprei uma câmera também porque eu tava sem câmera mostrar pra vocês não que troca tá cara é a câmera 22 filha poder e a camerazinha 24 esquece e brinquei com o velho que que coisa é discreta velho ali também brinquei esses bagulhinhos tem os parafusos ali nem 5 pila nesse bagulho nesse bagulho aqui com os parafusos aqui ó cheguei lá ouvindo o bidona bairro que oferece sim compras bagulho já arranquei para mim para botar no bidona motorizado caso que eu usei os da motorizada na aro 20 e o outro que eu tenho é da minha bike de cabrito aí eu tive que brinquear mais uns aí agora tem isso aqui agora é só pegar um pedaço de ferro de bagageiro ali fazer uns cromadinho de novo e bota aqui já era as parafusos tá ali guardadinho pá mas isso agora eu vou montar a bike ali e eu só volto agora hora que a bike estiver prontinha já na quem não esquece e os gurias já vai deixando o like escrevendo o canal aí e ativando o sininho e as notificação da quem não esquece os gurias debochado onde ta Life cria uma ordem deixice pode começar por trên a equipe que vai deixar o magnitude BATONIA UGIII UGICIDE UG erkennen que e BATONIA UG UG A CIDADE NO BRASIL